Oi! Agora é a Maju! É a fila, a fila do pão. Eu falei pra eles, já tô com uma fila super selecionada aqui, entendeu? Tá mesmo, inclusive você tá no forno, né, meu amor? Você tá só... Eu tô assando aqui. Não, mas tô bem em looks de milhões. Eu pensei que você fosse mais alta. Você achou que era mais... é? Baixinha até. Engraçado, porque eu tô te olhando de cima pra baixo. Eu achei! Eu achei uma coisa que eu achei, entendeu? Ai, meu Deus! Para, mulher, vai! Que susto, gente! Eu, hein? Ai, é o João. Não, é que eu não tinha visto. E fala a sensação de estar aqui no prêmio que já veio antes. Já vim antes, claro, já vim, já cantei. Já estive aqui outras vezes. Inclusive, ano passado, a gente tava fazendo a abertura do prêmio. Cantei com a Xuxa. Foi incrível. Mas este ano... Tava aqui, eu sei, eu vi. Obrigada. Mas este ano... Você é podre, gente. Desconserta a gente, entendeu? Essa pessoa, ó. Mas este ano, eu vim pra apresentar o prêmio. Vou apresentar uma categoria, ainda não posso falar. Mas vocês vão ver já, já. Ah, eu queria saber... Doudar. Ah, tu não sabe também? Ai, amiga, olha, curti muito o prêmio. Curti mais que ano passado. Que ano passado eu não tive você no after. Não apareci no after. Por quê? É uma festa que todo mundo dá aqui, sabe? Pro pessoal ficar... Não, vamos lá. Em 2019 eu estava no after. E o meu estado não foi o melhor. Então eu resolvi me resguardar. 2019 eu não fiz. Eles já me contrataram. Por algum motivo que eu não sei qual. Será que este ano... Será que este ano você fica aqui no after? Esse ano é o after da Lud, gente. Então eu acho que talvez o VAR. Consegue me levar? Não que eu não tenha me chamado. Prova. Obrigada, linda. Curti muito o show, Nicole. É com você. Gente, eu estou aqui no tapete vermelho com o pai do ano. Eliezer. Meu Deus. Vem. Fri na barriga, né, gente? Pai de menina, lua. Já sabe a música que ela vai dançar quando crescer? Vai ficar muito difícil pra mim. Eu descobri ontem que o umbigo cai. Eu não sabia. Meu Deus, que pai é isso? Eu falei, como assim o umbigo cai, gente? Vamos uma coisa cada vez. Amigo, está lindo essa inspiração desse lua. Eu estou morrendo de calor. A inspiração foi... Falei, eu quero uma coisa mais... Vamos brilhar. É comemoração. Estou feliz. É lua, é brilho. É brilho. Me coloca um negócio legal aí, vambora. Tem algum show especial, alguma apresentação que você quer ver hoje? Quero ver da Ludmila, da Luísa, da Glória. Estou ansioso pra ver. Eu vi os ensaios dela. Falei, nossa, vai ser um showsaço. Estou ansioso. E esse ano, como pai, você fica pra festa ou vai embora? Vou embora, né? Agora eu sou pai de família. A vida está me esperando em casa. Está lá. Veja e volto pra São Paulo. Gente, ele está muito mais radiante como o pai. O olhinho está brilhando. Que bom te ver assim. Eu estou muito feliz, de verdade, gente. Eu não sabia que eu queria viver isso até viver isso. Isso é muito louco. Mudei. Eu estou meio diferente agora. Bom evento. Bom te ver. Parabéns.